Se você está procurando uma laser de diodo potente, a X-Tool D1 Pro pode ser uma ótima opção. Vamos lá conhecer essa máquina. Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baixo, designer de produto. No vídeo de hoje nós vamos fazer o review completo da X-Tool D1 Pro de 20 watts. A Makeblock, que é a fabricante da X-Tool, me contactou no começo desse ano para a gente fazer o review dela. E tudo que eu falo por aqui, como sempre, é a minha opinião e não tem nenhuma influência deles. Muito obrigado a X-Tool por ter enviado para a gente e vamos lá conferir esse review. Só vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. Quem já é mais antigo aqui no canal sabe que nós fazemos os reviews separando em 10 categorias os produtos. E a primeira categoria é embalagem. No final a gente vai dar uma notinha também para essa categoria. Bom, a embalagem desse produto foi a mais fantástica que eu já presenciei até hoje. É muito bem feita. Todos os itens separados ali bonitinhos, os itens menores vêm nomeados. Tudo isso traz uma experiência muito premium na hora que você abre a embalagem. Então a nota aqui é 10. Agora vamos aos acessórios. Ela vem com bons acessórios. Uma das mais completas que eu vi até hoje também. Um kit de ferramentas muito legal, de boa qualidade. Não vai ser aquela que você usa uma vez e o negócio quebra, sabe? Também vem com um óculos de proteção. E esse também de boa qualidade, numa caixinha super bonitinha. Parece até que você comprou um óculos mesmo em algum lugar. Fiquei impressionado com isso. Gostei demais. Além disso, ela vem com várias amostras de material para você também testar, fazer gravação. Por isso eu vou dar nota 9. Agora a montagem. Também fantástica, tá? Calma que a gente tem coisa também não tão boa para falar mais para frente. Não são só flores. Mas a montagem é muito, muito simples e muito fácil. Porque ela vem toda dividida. Já vem com coisas pré-montadas. É também, eu acho que a laser mais fácil que a gente já montou aqui. E, além disso, o manual é de extrema qualidade. É impressionante o carinho que eles botaram no material, né? No material impresso ali, no detalhamento das etapas. É muito tranquilo. Infelizmente, o manual está em inglês, não tem em português. Mas, com as figuras você consegue entender. Então, nota 9 para a montagem. Vamos agora à estrutura dela. Ela tem uma estrutura muito, muito interessante. Porque ela é toda de metal, tá? As roldanas dela são de metal também. Diferente das roldanas que a gente vê na maioria das cortadoras laser, que são de pão, né? Um polímero. A que acaba desgastando, ela tem roldanas de metal. Isso vai dar uma maior longevidade. E também, acredito, um melhor deslize ali, tá? Então você vai ter mais precisão na sua movimentação. Ela tem uma estrutura, né? Uma área de corte, de gravação, de 430 por 400 milímetros. Que é uma boa área, mas é o padrão aí dessa classe de cortadores. Você pode expandir isso também, se você quiser, comprando um kit de expansão que eles vendem. Aí ela chega a quase 1 metro por 430. Então, pode ser uma boa se você quiser fazer coisas maiores. A gente está pensando também já aqui em adquirir um desse pra gente. Essa estrutura dela é muito rígida, é muito bem feita. Ela tem sensores de fim de curso infravermelho. Ela possui também esticadores de correio, que é uma coisa muito positiva. Que eu não vi nenhum outro modelo de entrada aí, tá? Como eu já disse pra vocês, ela é um produto mais premium. Está posicionada aí acima dos restantes. E agora vamos falar aqui da questão dos fins de curso, tá? Do sensor do fim de curso. Mas a questão dos cabos. Isso já houve um problema que algumas pessoas relataram também no YouTube. E eu acabei tendo esse problema aqui. Por ela não ter uma esteira que carrega os cabos, como outros modelos por aí tem. Os cabos às vezes podem cair pra dentro do... Eles não chegam a cair, mas às vezes eles ficam na frente do sensor de fim de curso. O que impossibilita você começar a gravação, tá? Então a gente teve que soltar com o lacre que prendia eles pra conseguir fazer uma gravação. Ou você também pode desabilitar o sensor de fim de curso. Mas não é legal você desabilitar. Isso porque é um recurso que ela tem. Então eu acho que faltou aí essa esteira com os cabos, que faz muita diferença. Principalmente pra organização, segurança da máquina, pra você não... Sei lá, às vezes o cabo cai no meio, enfim, pode causar um problema. E também pra você ter uma confiabilidade maior. Porque às vezes se o cabo tá solto ali, ele pode movimentar a peça. Não é o caso dessa, porque o cabo vem preso, bonitinho e tal. Mas ele de vez em quando pode atrapalhar o início da sua cortadora. Você vai ajeitar ali, vai resolver, não vai ser grandes problemas. Mas eu acho, pelo preço dessa máquina e pelo que eles se propõem a entregar como uma máquina mais premium, ela devia vir com a esteira pra que os cabos estivessem no ambiente controlado. Por isso eu vou dar nota 7 na estrutura. Vamos agora aos recursos dessa máquina. Primeiro, ela é uma laser de diodo de 20 watts. E aí, como eu sempre falo nos vídeos aqui, o que importa são a potência de saída do diodo. Então nesse caso são 20 watts. Alguns fabricantes anunciam que uma laser de diodo de 20 watts, por exemplo, tem mais de 100 watts. O que não é verdade. Isso aí, eles estão se referindo à potência de entrada. É um marketing meio escuro aí, que a gente não concorda. Mas a X2 anuncia direitinho, é uma laser de diodo de 20 watts. O que são 4 lasers de 5 watts trabalhando juntos. Então é bastante potência e vocês vão ver depois o que a gente conseguiu fazer com ela. Além disso, ela tem Wi-Fi embutido. Então você consegue se comunicar com ela através do seu computador, à distância, na rede, né? Ou talvez também do aplicativo que ela possui. E esse aplicativo, pra smartphone, você consegue mandar a gravação, você consegue mandar a corte, você consegue fazer basicamente tudo que você faz, o software dela fazer. E também você pode deixar projetos pré-setados ali pra você simplesmente mandar. Eu acho que pode auxiliar, sim, muito na produtividade. Quando você quer fazer uma coisa repetida, você não tá querendo fazer o primeiro projeto. Se você quer fazer o primeiro projeto, eu acho que o smartphone não é um lugar muito ideal pra você fazer esse tipo de coisa. Faz o projeto no software e depois guarda esse projeto no smartphone e manda quando você quiser. Além disso, ela tem sensores de fim de curso, como eu falei pra vocês já, e sensor também de contra-incêndio, contra-chamas. Você pode ajustar a flamabilidade, vamos chamar assim, a sensibilidade desse sensor. Vale notar que, como a gente tá no Brasil, um país mais quente, esses sensores podem ficar um pouco mais sensíveis. Então você provavelmente vai precisar subir um pouquinho ali o nível de detecção. Por fim, um recurso que eu senti um pouco de falta aqui, que eu acho que também era imprescindível ter, era uma tela touchscreen. Uma tela, nem precisava ser touchscreen, qualquer tela ali pra você comandar ela quando você estivesse nela. Ela hoje só tem apenas um botão e você faz todos os comandos ali pelo botão, junto com o seu smartphone ou com o seu computador. Então eu acho que a tela ficou faltando aí. Vamos agora à usabilidade. Esse é o ponto talvez mais crítico dessa máquina. Eles disponibilizam um software que vem com essa cortadora laser, que é o Creativity Space. Esse software, ele cumpre bem o papel dele. Você consegue entrar, gravar, cortar de uma forma muito tranquila, mas você não tem tantos recursos mais avançados como o Lightburn, por exemplo. E eu entendo perfeitamente o porquê disso. Essa máquina, ela é feita pra facilitar o uso da pessoa que não tem tanto conhecimento assim. É uma máquina plug and play, que a gente chama. E esse software funciona muito bem dentro do ecossistema deles. Então você, por exemplo, a gente recebeu deles uma ferramenta pra rotacionar a peça enquanto você grava, chamado Rotary. E funciona muito bem. É simplesmente definir qual o tipo de gravação que você vai fazer, definir o tamanho do diâmetro do objeto que você quer gravar. O negócio simplesmente funciona. Isso é fantástico, porque seria muito mais trabalhoso você colocar em outros softwares. Então é essa facilidade que esse software, que o ecossistema Dextool, proporciona. Infelizmente, se você é um usuário já mais avançado, o Lightburner vai ter muito mais configurações. E você pode utilizar com o Lightburner diretamente através do cabo USB. Mas no software, alguns comandos eu acho que ficaram faltando. Como, por exemplo, a movimentação da laser através dos eixos. Você movimenta ela, você fazia um homing. Você não consegue fazer um homing no software deles. Pelo menos eu não achei uma forma de fazer isso fácil. O frame também, você tem que botar pra começar a gravar, pra você liberar a opção de fazer o frame. Então tem algumas coisinhas ali que eu acho que poderiam ser melhoradas, mas que são simples de resolver. Então uma atualização básica ali no software vai contornar todos esses problemas. Eu acredito que isso possa ser feito por eles, espero. Uma outra coisa que também é focada nesse objetivo de ser mais fácil, mas que eu acho que também fica devendo um pouco pra quem é um usuário que quer um pouco mais de recurso, é a questão do botão. Hoje só tem um botão na Exitool D1, que ele faz todas as funções. Então você manda ela gravar, ela vai aparecer lá, vai ficar verde o botão, você aperta e ele grava. Você manda fazer um frame, vai ficar verde o botão, vai ficar azul, depende da cor, às vezes, mas, pum, aperta o botão e ele faz o que você mandou. É o único comando que você tem na Laser. Eu acho que também poderia ter uma tela, principalmente, mas se não tem uma tela, poderia ter outro de botões ali que você pudesse comandar, ter mais flexibilidade. Às vezes, pelo menos um botão de gravar e um botão de frame, um botão, às vezes, de movimentação ali, de home, enfim. Eu acho que podia ter um pouco mais de controle pra você, primeiro, posicionar melhor e ter mais segurança do que você tá fazendo. É claro que, como você tem um aplicativo, você vai trabalhar junto com o aplicativo do telefone, do computador e tal, mas acho que ficaria um pouco mais fácil de você conseguir realizar os comandos. Um fator extremamente positivo, que pra mim foi um dos melhores que eu já utilizei até hoje, é o ajuste de foco. Ela vem ali com duas travinhas, uma pra você subir e descer o módulo, o módulo laser, e outra travinha pra você subir e descer o foco num nível milimétrico. Então, se você, por exemplo, quer cortar um MDF de 6mm, você pode deixar o foco, em vez de estar no zero ali, você deixa ele com 3mm pra ele bater no meio da sua peça. Então, você consegue fazer isso com essa gravadora de uma forma muito boa, que pra mim foi um grande ponto positivo na questão da usabilidade. Então, por isso, juntando a todas essas questões, eu vou dar a nota 7 em usabilidade. Agora, vamos falar do que importa. Os resultados. E são fantásticos, tá? A gravação dela, pra mim, é a melhor que eu já usei aqui disparado. É muita potência. A gente conseguiu cortar coisas que eu achei que não seria possível, como a de diodo com ela, a gente conseguiu cortar tranquilamente. Cortamos MDF de 6mm, compensado de 9mm, gravamos em aço, gravamos em vidro, gravamos em vários outros metais também. A gente utilizou também o rotatório pra poder fazer a gravação em objetos metálicos cilíndricos. Então, dá pra fazer muita coisa. Também conseguimos cortar acrílico de 6mm preto. Provavelmente você consegue cortar até mais que isso. A gente não tinha aqui pra testar. Bom, pontos dela. Ela tem uma ótima velocidade. Pela potência dela, você consegue fazer gravações rápidas. Você consegue cortar também muito rápido. E isso é muito bacana. Eu vou deixar algumas imagens aí pra vocês e os testes que a gente fez pra vocês poderem comparar. No geral, eu gostei muito do resultado e foi o melhor que a gente já teve aqui. Então, a nota é 10. Confiabilidade. Essa máquina tem uma estrutura muito legal, como eu falei pra vocês já. Então, com as rodanas de metal e as guiazinhas ali de metal, ela tende a ser muito mais confiável que as máquinas de rodana POM. Então, ela vai te entregar ali uma precisão dimensional melhor, por isso. E também uma repetibilidade também melhor. Então, ela tá superior à maioria das outras máquinas aí que a gente vê concorrendo com ela. Então, por isso eu vou dar 9 de confiabilidade pra ela. É uma boa máquina. Vamos então à manutenção. Assim como a maioria das lasers, ela utiliza componentes de mercado, né? Componentes prateleira que a gente fala. Então, isso facilita muito você conseguir as peças pra você fazer algum tipo de reparo e tudo mais. Além disso, como ela é uma cortadora laser aberta, isso também facilita ainda mais o processo. Então, por isso a nota é 9. Vamos falar do preço, que é o que importa. Como vocês viram, ela tem um resultado fantástico. O que ela traz de performance é muito bacana. Mas ela tem um outro lado que não é tão bom, que é a questão da usabilidade. Eu acho que um produto, ele tá sempre ali com essas duas questões principais, né? O que ele entrega de resultado e qual é a sua experiência, a sua facilidade de utilizar ele. E a experiência começa desde a montagem. A montagem é muito boa, os acessórios são muito bons. O manual de instrução é muito bom. A estrutura dela é boa, mas eles precisam melhorar um pouco ainda a questão da usabilidade do software. De, às vezes, ter um display. Tem algumas outras coisas que eles precisam dar um pouquinho mais de atenção ali. Principalmente pelo valor dessa laser, que é uma laser realmente premium, tá? A X2 foi uma das primeiras marcas a fazer esse tipo de sistema e por isso ela é uma referência. De qualquer forma, eu acho que é um bom produto. Com ajustes pequenos, pode ficar um produto excelente. Pode ser superior a todos os outros que a gente vê por aí. Pela qualidade e pelo carinho que eu vejo que a marca entrega os produtos. Isso é muito difícil da gente ver por aí. Hoje, essa gravadora laser não está disponível no Brasil até o data desse vídeo, tá? Se tiver já revendedor no Brasil AliExpress ou revendedor oficial da X2, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Hoje, ela no AliExpress, ela tá cerca de 6 mil reais pra você comprar ela vindo de fora. Se você comparar isso com outras lasers da mesma categoria, da mesma potência, ela é um pouquinho mais cara. Essas outras lasers vão estar entre 4 mil, 500 a 5 mil reais, tá? Então, ela tem ali uma diferença de 20%, talvez, mais caros do que elas. Você tem que saber se vale a pena pra você ou não. Esse sistema dela, mais plug and play, pode ser muito interessante pra quem não quer gastar tanto tempo, quer fazer as coisas pelo telefone. Ela traz um ambiente interessante pra isso. Eu acho que poderia melhorar principalmente porque é um usuário mais power, tá? Mas são coisas que são perfeitamente possíveis de você desmelhorar. Então, eu vou dar nota 8. Eu acho que era uma boa gravadora, boa cortadora, mas precisava de alguns ajustezinhos pra poder justificar esse preço premium, além das coisas que ela já traz, que eu mostrei pra vocês. Bom, pessoal, depois me contem aí o que vocês acharam dessa gravadora. Se vocês estão interessados, bota aqui nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que ficou comigo até o final aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo os conteúdos para vocês. Muito obrigado a todos e que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.